Fala galera, essa é pra você que é gamer. Fala aí, Xará. Se liga, amazon.com.br tá com promoções de games e consoles, tá? Confira aí lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Já tem a pré-venda do The Last of Us Parte 2, tá? E muito mais coisa. Se liga lá, amazon.com.br, o link na descrição do vídeo. Valeu! Fala galera, olha o vídeozinho que nós vamos trazer pra vocês e olha a notícia. Escolhido o diretor de Indiana Jones 5, né? Quer saber quem é? Veio aqui no vídeo por causa disso? Viu a chamadinha? Ainda não é inscrito no canal? Bom, não, aí não. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações semanais. Gostou da notícia? Não gostou? Deixa aquele joinha, tá? Vamos falar, vamos falar, né? Rapaz, a gente tá esperando isso aí, acho que há alguns anos, né? E com essa loucura de... A pandemia, o mundo do cinema parado e tudo mais, e já cansamos de falar aqui no canal, faz isso rápido. Olha o Harrison Ford, a tacaroa, pelo amor de Deus, né? Vai ter dedo do Spielberg? Não vai ter dedo do Spielberg? Quem vai ser o diretor? E bater o veredito, né? O Frank Marshall bater o veredito. Quem é o diretor? Fala aí. James Mangold. Olha a grata surpresa. O cara dirigiu Os Indomáveis, Logan, Johnny June, mas tá dirigindo episódios de The Mandalorian. Quer dizer, ele na Lucasfilm já tá... Bicho, ele tem uma tarimba, assim... A gente, meses atrás, fez um especial do Indiana Jones, sobre o que a gente já sabia sobre o quinto filme, e te falou sobre o Spielberg ter deixado a direção, e ficado só na produção, e que o Mangold estava em... Negociações. Negociações. Agora vai ter o martelo. Agora foi especializado. Ele vai ser o diretor de Indiana Jones 5. E o bacana é que o Spielberg continua por trás ali, como produtor. Então quer dizer, ainda vai ter a essência do Indiana Jones. Óbvio que vai ter que ter toda a essência do Indiana Jones. Por questões de idade do seu Harrison Ford, acho que esse é pra fechar a tampa, né? É o que a gente, como fã, o negócio é dar tempo, fazer isso rápido. Tudo bem que hoje em dia não tá dando pra você pedir rapidez do mundo do cinema. Mas, pô, uma notícia dessas, pra quem é fã, você fala, putz, agora vai. É o roteiro que tá sendo escrito isso aí. Trocar o roteirista. Então, tinha a coisa, né, da primeira história, que ia falar lá dos nazistas e tudo mais, tá, tá, tá. Aí agora, já tem roteiro. Já tem diretor. Harrison Ford tá aí ainda. Interasso, né? Rapaz, tudo que a gente quer, faz isso a toque de caixa. Pelo amor de Deus, o fã precisa ver a sequência desta bendita, desta história. Entendeu? Eu não faço a menor ideia. Eu gostei muito que fosse Atlântida. Ia ser, né? Como eles já mencionaram mais atrás. Rapaz, ia ser muito bom. Isso é muito bacana mostrar isso. Lugar pro arqueólogo lá se enfiar, não falta. Não falta, pô. Eles estudam pra isso, né, cara? Eles têm gente pra fazer aí, pra pesquisar. O próprio Harrison Ford é metido com essas coisas, né? Ele já deu declaração, pô. Ele quer o projeto. O bacana é esse, pô. Porque ele reclama muito, né? E em entrevista ele falou, não, mas... Por mais que a gente saiba, né, que ele também é o Han Solo, né? Ele fala, não, é o Han Solo, né? E teve ele mesmo aquela campanha de... Não, mata aí meu pessoal. Já o Indiana, não, o Indiana Jones sempre levantou a bandeira, né? O Indiana Jones é ele, né? É ele, é o... Aquilo ali é o Han Solo. Ele não tá dividindo o Han Solo com ninguém, né? Entendeu? Aquilo ali é a história dele. Então, quer dizer, óbvio, ele vai ficar marcado nos dois papéis. Já, pô. Já tá mais do que marcado nos dois papéis. Tanto, né, que na finalização agora da franquia do Star Wars, a participação dele é mais do que luxuosa, né? Agora, ele quer o Indiana, né? Ele pediu por esse trabalho e agora com o Spielberg, né, na produção e o Mangold na direção, meu amigo, vai ser ruxa, fala, fala aí. Tem tudo pra fechar com chave de... Rapaz, tem... Isso tem que ser muito bom. Você vê as produções do Mangold, você vê... Eu não digo nem os indomáveis, mas... Johnny, 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 Johnny. Johnny, Johnny. Se você nunca assistiu Johnny, procura, eu não sei se tem em streaming, né? Não sei, só pesquisando. Rapaz, é um trabalho do Joaquim Fênix, assim... Pra mim, eu acho que a dele era a produção da minha. E a Razie Westerpon. Cara, a história de Johnny Cash, pra quem gosta um pouco de música, porque, rapaz, é, assim, é uma obra-prima do cinema. Johnny, Johnny, pra mim, é uma das obras-prima. Você é o homem que mais Johnny Cash depois do filme. Não, você fala, por que Johnny Cash, cara? É o homem de preto, é o homem de preto, essa aí. Doideira, cara, o Fênix, né, pessoal? Ah, o Fênix incorporou, não, o Fênix incorporou o Curem, beleza. Agora, ver o Fênix nu, Johnny, é sensacional. Direção do Mangold, ele tá... Aí você vê o peso do diretor, né? Por que que escolheram o Mangold? Pô, o cara já tá lá dentro, né, da Lucas, lá... Enfim, amigo, a gente só tem a agradecer a quem escolheu, né? Deve ter um dedão no seu SPVG, com certeza. Por causa da experiência com a ação, com drama, entendeu? E o filme vai ser um misto de tudo, né? Porque já que é pra finalizar a história do Indiana, vai ter uma partezinha triste, vai ter uma parte alegre, óbvio. Vai ser um aventurão como todos os outros, né? Rapaz, eu não quero o Vindiano de morrer em tela, não. Não, faça isso com os... Vai acabar, olha o coraçãozinho do jovem, o negócio não vai dar muito... Por favor, vê o Rassolo. Deixa ele ver ali, é de... Já foi sacanagem. Rapaz, deixa ele lá, né, pra posteridade. A Vindiana... Deixa ele no asilo. É. Deixa ele no asilo, o templo da perdição. Deixa ele lá. Pronto. Eu não mato o cara na tela, não. Vamos começar, já vamos fazer umas petições, cara. Vamos começar a campanha. Vamos começar a campanha. Não mate o Indiana, por favor. A hashtag não mate o Indiana, né? Vai que dá certo, né? Mas enfim, essa é a mega notícia que a gente tem pro fã de Indiana Jones, você que é fã da saga. Compartilha com a galera que não tá sabendo, né? Pô, já sabe o que a gente faz no Indiana Jones, né? Fala, pô. Obrigado aí, você que tá compartilhando os nossos vídeos aí. Assiste a gente até o final, né? Gostou da notícia? A gente sempre vai trazer notícias novas pra vocês aqui no canal, tá? Além do news, toda semana tem uma noticiazinha especial pra vocês. Sempre vai ter novidade, tá? É isso, né, Chará? É isso aí. Galerinha, ó. Ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Pena que não dá pra usar trilha, né? É, eu escrevi ali na produção. Ah, lá. Esse indicado é... Como é que a gente vai chamar isso? Nossa, eu fui cortar o texto, deixei esse pedaço aqui. Essa nova geração é o cineasta de... Não, não. Indicado de vezes eu acho que é que eu cortei o que tinha aqui. Eu percebi. É... Escolhido o diretor do Indiana Jones 5. Tu chama? É isso, né? Ah, galera. Foi escolhido o diretor do Indiana Jones 5. Pronto. Daí eu desenvolvo. Tá. Já foi lá? Já. Ih, quase dois. Vamos lá. Tá.